Menos 7 ao quadrado, menos 4... Pô, sério filho? Não, soma o produto, que forma de baixo do que? Olha aqui como é que é fácil pessoal, o A é 1, você vai usar soma o produto, sempre, o A sendo 1. A soma das raízes sempre é o cara do meio com o sinal trocado, tá menos 7 vira 7. O cara do final é o produto, o que é produto? Multiplicação, um vezes o outro. Pensa comigo, dois caras, dois números, que multiplicados dão 6, mas somados dão 7. Super fácil, só pode ser 1 e 6. Confere comigo. 1 mais 6, 7, 1 vezes 6, 6. Acabou, já é a resposta. Pô, caralho, não mora, meu filho.